Vem pra nos trazer informações, ele que é professor e é o que eu mais defendo e não vou deixar de encampar a luta em favor da educação, né meu irmão? O tanto que ela pode nos transformar, nós temos evidências na sociedade. Quem sabe se tivessem sido educados esses que a polícia foi buscar, né? Quem sabe se tivéssemos nós obrigado eles a aprender, a história que você nos contaria hoje seria de orgulho e não de tristeza, meu velho. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra todo mundo. Com certeza, né? Todos os países que conseguiram vencer a violência, vamos utilizar com exemplo aí a Coreia do Sul, conseguiram fazer isso investindo maciçamente em educação, principalmente na primeira infância e cuidando também das crianças e dos adolescentes. Assim, a Coreia do Sul foi um dos grandes passos para vencer a violência e a criminalidade no país, que há 40 anos atrás era alta. E com certeza, você tem toda a razão, se a gente tivesse um tipo de investimento, a gente não estaria noticiando isso que a gente vai noticiar agora. Ao invés de professores, policiais, policiais civis, 70 policiais civis e 20 viaturas tomaram conta das ruas da cidade de Aziz, numa operação contra o tráfico de drogas, mas atingindo o tráfico de drogas no que ele mais dá valor, que é o dinheiro. Tanto que o nome da operação é Operação Money. Tudo começou em outubro do ano passado. Muitas pessoas, Rodrigo, acham que a polícia esquece, mas a gente sabe que a polícia não esquece uma apreensão de 20 mil reais. Em outubro do ano passado, a polícia foi puxando o fiozinho do novelo e acabou identificando uma grande quadrilha. Uma quadrilha que era comandada por um homem que está preso no presídio de Presidente Bernardes. E de lá de dentro, ele comandava o tráfico de drogas na cidade de Aziz. Esta operação contou com o apoio do Derinter 8 de Presidente Prudente. Tem sido comum o apoio do Derinter 8 de Presidente Prudente em operações na cidade de Aziz. E o delegado Marcelo Armstrong, o jovem delegado Marcelo Armstrong, que comandou esta operação, tem comandado esta investigação desde o início. Falou com a nossa equipe de reportagem e traz mais detalhes da operação Money desencadeada em Aziz, logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Hoje, por força de mandados judiciais, foram presos temporariamente nove investigados, além de dois adolescentes. Bem como houve o sequestro de quatro veículos desta quadrilha. Essas investigações se iniciaram no mês de outubro de 2020 e, durante os trabalhos, foram presos outros investigados, bem como apreendidos cerca de R$ 38 mil em espécie, além de aproximadamente 18 quilos de cocaína. Importante consignar que foi apurado durante os trabalhos que o principal líder dessa organização criminosa se encontra preso na penitenciária de presidente Bernertes. As investigações prosseguem e, em breve, serão remitidos os autos de inquérito policial para apreciação do Poder Judiciário. Já não é de hoje, né, Rodrigo, que a cidade de Aziz tem sido alvo de grandes operações da Polícia Civil. A gente tem noticiado isso aqui constantemente no jornalismo da Record TV Paulista. E esses R$ 38 mil, mais a cocaína, mais o crack, eles foram apreendidos no decorrer das investigações e agora essas investigações foram fechadas e isso será remitido ao Ministério Público. Olha só, foram R$ 58 mil ao todo apreendidos durante essas investigações e quase 50 quilos de droga, o que mostra que a atividade é extremamente rentável. Estimativas bastante ainda humildes apontam que o que se movimenta no mundo, no mundo, de droga é equivalente a 35% do PIB, Produto Interno Bruto do ano no Brasil. Ah, Rodrigo, são 900 trilhões de dólares movimentados por ano, algo em torno a mais de 900 bilhões de dólares movimentados por ano. São cifras que a gente não tem como medir, não conseguimos atingir exatamente, mas que é muito, muito. Dinheiro, não, destruição. Se a gente fizesse a contabilidade de quantos jovens nós desperdiçamos para as porcarias, de quantos cientistas que nós não temos e hoje são noinhas nas cracolândias, de quantos professores de balé nós poderíamos ter músicos, Rodrigo, perdemos um moza brasileiro lá naquela beira de Estação da Luz. Você acredita? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Já conversei com tanta mãe, com tanto pai desesperado, meu filho é bom, Rodrigo, eu sei. Foi a desgraça da droga. Sobre aquela família? Não, não se restringe a um núcleo familiar, abraça a todos nós. O crime não vai acabar.